Estou muito orgulhoso de toda a campanha que eu fiz, junto com a minha equipe, uma campanha diferente, uma campanha de internet, com muita comunicação, com muito engajamento, uma proximidade do meu eleitor que eu trouxe para perto através da ferramenta digital e isso vai ser refletido no meu mandato, como eu falei, eu não fiz 100 mil votos à toa, existem pessoas por trás das redes sociais que esperam de mim competência, que eu seja leal às pautas que eu defendo, leal ao nosso presidente Bolsonaro e é isso que eu prometo ao meu eleitor e com certeza um mandato de muita transparência, trazendo o público jovem para o campo da direita, coisa que a direita infelizmente dormiu no ponto e a esquerda dominou. Então eu tenho muita essa preocupação em me comunicar com o público jovem, eu tenho esse sentimento dentro de mim que eu posso resgatar o jovem de direita e muita mãe votou em mim por causa disso.